Cruzamento na primeira trânsula, tá sozinho, Luiz Araújo emendou pra fora! Teve a chance, o Luiz Araújo, a bola sobrou na área pra ele. Inclusive, ele frequentemente faz visitas ao CT do Flamengo. Vamos ver a chegada do Flamengo, Luiz Araújo, que jogada, Gabigol, só fazer! Flamengo! Passou oportunidades na sequência, ele criou, pediu a bola, se movimentou, recebe a bola! Luiz Araújo, o cruzamento, o Brunengui que é rápido demais, hein? Vai chegar pro Ayrton Lucas, era o Luiz Araújo, ele cruzou. Difícil de tirar a bola, hein? Luiz Araújo pra Dela Cruz, Dela Cruz! Luiz Araújo, vem cruzamento, é pro Gabi, dominou! Vai ficar pro Luiz Araújo, vamos ver o contra-golpe do Flamengo, Dela Cruz dominou, Gabi na área, pode pintar o segundo gol, cruzamento. Enxerga o Luiz Araújo, encara a marcação, Luiz, atrás Wesley. Dela Cruz, pra Luiz Araújo, passou, pediu, recebeu, Dela Cruz, que fita do Dela Cruz! Cruzamento é pra Brunengui, dá pra emendar, vai que não, ficou um pouco... Aí o tapa pro Luiz Araújo, dá pra arriscar o gol, prefiro o passe, Dela Cruz girou, dominou... Aí Luiz Araújo, encara a marcação, vem mais um cruzamento, é pro Bruno Henrique, subiu, testou! Aí o tapa pro Luiz Araújo... Pro Gabi, saiu o Paulo, deu um soco na bola, Luiz, mais uma fita, é só fazer o gol! Paulo Henrique, liga boa, dá um soco na bola, no contrapé, é difícil! Não queria estar na pele do Ayrton Silva hoje, quando era o Bruno Henrique, é o Ayrton Silva, o Ayrton Lucas caindo por ali... Sai jogando mal de novo, votaço, hein? Luiz Araújo dominou, vai dar e arriscou! Não tem, assim, nenhum medo de sair jogando dessa forma! A volta redonda, você atrapalha demais a saída do jogo, e claro, você ir comprando a bola no campo de ataque, é uma situação muito mais vantajosa! De lá, do outro lado, Wesley, antes dele, Luiz Araújo! Galhou, Gerson, pra Luiz Araújo, pode bater, arrasca aeta, é só rolar, rolou pra Bruno Henrique! O jogo do Luiz Araújo? Gostei, gostei, principalmente no primeiro tempo, foi um jogador bastante... Gostei, 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 gostei! Gostei, gostei! Tchau, tchau.